Em Veracruz, como em outras partes do México, o jornalismo vem se tornando uma profissão de risco. Dois repórteres foram mortos e muitos fugiram no último mês por causa da violência relacionada ao tráfico de drogas. Este jornalista cobre crimes e só fala sobre anonimato. Às vezes não consigo dormir. Em alguns momentos deixo até minha casa. Não me sinto seguro. Quando 35 corpos foram deixados neste movimentado viaduto em setembro, poucos jornalistas tiveram coragem de cobrir o crime. Eles não estão fazendo jornalismo, eles só tentam permanecer vivos. Mexicanos que procuram notícias não conseguem se formar através da mídia tradicional ou do governo e correm para a internet atrás de respostas. O Twitter tem mais de 4 milhões de usuários no México e o hashtag sobre Veracruz é sucesso absoluto. Mas como a internet tem brechas, a troca online é perigosa. Três pessoas foram assassinadas por circular informação sobre a violência do tráfico. Maruti tem mais de 2 mil seguidores. A auto-intitulada jornalista independente foi presa por relatar um tiroteio em uma escola que aparentemente não aconteceu. Por que me converti em um símbolo? Caso Maruti mostra que as redes sociais podem ser enganosas. Vem dos chefes do Twitter, dos comandantes da Marinha, do presidente, de onde a informação vem afinal? A Assembleia Estadual de Veracruz transformou em crime o uso de redes sociais para desestabilizar a ordem pública. Mas especialistas dizem que nenhuma lei vai conseguir impedir o compartilhamento de informações, mesmo que sem credibilidade. Mesmo que alguém queira circular fofocas, mentiras nas redes sociais, isso nunca vai poder ser taxado como crime ou interpretado como terrorismo. Com a liberdade de expressão tolida por todos os lados, é uma luta para jornalistas e internautas levar a notícia para as pessoas. E mexicanos sem informação ficarão cada vez mais cegos para o que acontece no país.